Hey, olha aqui de novo com Fallout 4. Pois é, meus amigos, Bethesda, né? Bethesda começa com B. Sabe o que mais começa com B? Bugs. Sabe o que bug significa em inglês? Inseto. Sabe o que é um inseto? Barata, varejeira e pernilongo. Ou seja, Fallout tem vários bugs, meu jovem. Pois é. Então se prepara pra quebrar o jogo que hoje a gente tem dinheiro infinito, multiplicação de recursos, skill special infinito, miranha... Enfim, eu sou o Gabriel, esse é o seu cantinho do exploit. E bora lá. Só deixa o like de antemão aí, jovem. O mundo deve saber o que testar quando Starfield lançar. Não é verdade. Começando pelo bug clássico que vem desde Skyrim, capacidade infinita de carga pra companion. Basicamente, sabemos que ao entupir o seu companion de itens, pode ser que em algum momento ele atinja o limite e assim não é mais possível transferir mais itens pra ele. Porém, se você não se importa nem um pouco em macetar a artrite dos seus companion, você pode simplesmente jogar o item no chão e mandar ele pegar. Porque assim como em Skyrim, ele pega mesmo estando no limite. E com isso você tem um burro de carga com limite de peso infinito. Só mandar ele pegar. Então se você joga com o companion, abuse disso, porque é mais útil do que em Skyrim, pelo simples fato de que você carrega muito mais tralha em Fallout. Próximo bug, esse é bem simples, ele só te permite construir qualquer melhoria nas suas armas sem ter material nem perk. De boa. Olha só, né? E basicamente tudo que você precisa é pegar uma arma, tipo uma pistola mesmo, e tenha materiais pra construir pelo menos um upgrade aleatório pra ela. Como por exemplo, o compensador. Mas Gabriel, eu queria era o silenciador. Então, jovem, simplesmente coloca o mouse em cima do compensador, coloca o mouse do lado da opção que você não pode construir, aperta pra fazer o compensador e joga o mouse pra cima do silenciador rapidamente. Mesmo você não podendo construir, se você fizer certo, vai dar o prompt, você deseja mesmo construir o compensador? Porém, você vai perceber que o silenciador é que foi selecionado. Se você simplesmente aceitar, você vai gastar os materiais do compensador e criar um silenciador grátis, sem o perk necessário e nem os materiais. Você não precisa se preocupar com nada. Se quiser fazer isso no controle, é possível você clicar e rapidamente clicar pra baixo pra mudar o layout, porém você só consegue fazer isso com o próximo item da lista, né? E com o mouse as possibilidades são muito maiores. Isso simplesmente é quebrado. Só de pensar que você pode começar o jogo com qualquer arma tunada no talo já é um sonho. Principalmente jogando de build sneak, já que silenciador em arma boa é algo caro em questão de perk, né? Você só consegue pegar mesmo lá pro nível 39. Mas se você joga de Power Armor, relaxa. Dá pra fazer isso com as peças da Power Armor também. E construir autos upgrade ilegalmente. Inclusive tenta fazer isso aqui com o Starfield quando lançar. Vai que dá certo, né? Hum, mais um pra nós tentar na lista aqui. Próximo. Esse é meio pesado, jovem. Eu digo meio um pouquinho demais. Que no caso é, sabia que você pode colocar peças de armas em outras armas nada a ver? O quão quebrado é isso? Se liga. Quando você vai numa arma na estação de crafting e aperta pra construir e destruir ela ao mesmo tempo, mais uma vez acontece uma certa sobreposição de layout. Ao aceitar, o jogo vai simplesmente jogar o primeiro item do teu inventário na aba de melhoria pensando que é a arma que você destruiu. E nisso, você tem um movimento só pra abrir o menu e equipar qualquer upgrade que você tenha no inventário. Daquela arma que você destruiu, só que em outro item. Confuso, né? Pois é, mas enfim. Vamos dar um exemplo prático aqui. Suponhetemos que você tem uma Mirve Launcher pra sua Fat Man. Muito roubado. Agora, desequipa ela da sua Fat Man, colocando o cano padrão. Assim a Mirve vai pro seu inventário. Renomeia a Fat Man pra zero e um fuzil aleatório aí pra um. Ou pode ser uma pistola também, whatever. Pra que assim, ambos fiquem no topo do seu inventário. Aperta pra construir e desconstruir ao mesmo tempo na Fat Man. Sobrepôs o layout, você aceita. E ao clicar na caixa da pistola ou do rifle, você vai poder colocar a Mirve Launcher no rifle. Porque o jogo acha que você tá no menu da Fat Man. Coloca a Mirve no rifle. E agora você tem uma arma ultra nuclear explosiva que usa bala normal de rifle ou pistola. E explode tudo facilmente. Inclusive você mesmo, hein? Então toma cuidado. Dá pra fazer um monte de bizarrice com isso aqui. No vídeo de quebrando o Fallout 4 aqui no canal, a gente quebrou o jogo dessa maneira usando uma minigun ao invés do rifle. Então você já pode imaginar o estrago, né? Chega até a quebrar o jogo e ter o PC junto. Mas enfim, você pode simplesmente ir lá e dar uma olhada pra ver o que acontece. E aí, meu jovem? A gente falou de bug ser inseto, né? Então vamos ir pro próximo aqui, que é o bug do Miranha, meu jovem. Ah, mas Gabriel! Aracnid não é inseto, mas não estraga a referência, Juni, moleque chato. Primeiramente, pega o peitoral de uma Power Armor, aleatória. Dá pra fazer com qualquer outro item, mas eu tô usando o peitoral da T45, porque você provavelmente tem uma T45. Encosta numa parede de costas. Dropa o peitoral. Pega ele segurando o botão. Que você sabe que na Bethesda esse movimento é um pouco amaldiçoado. Coloca o peitoral no seu pé e anda de costas pra parede. Porque você simplesmente força uma subida infinita. Com isso você ganha acesso a qualquer lugar alto. Desde que a parede seja lisa, né? Você não vai conseguir fazer isso aqui em construção com muita coisinha no caminho. Tipo sacada, né? Dá pra invadir uns lugares cabulosos assim, de cima pra baixo. E por mais que você diga leis da física, a Bethesda responde como? É feito da radiação, pô. Confia. Falando em radiação, você já parou pra pensar qual que seria a resposta pra galera de Fallout não tá tudo morrendo de curse, mano? Pois é, né, velho? Mas enfim, próxima dica. Como conseguir material de crafting infinito? Sim, existe um glitch que te permite clonar qualquer sucata do jogo. Pra começar, você vai precisar do material em questão. O bruto mesmo, tipo cobre. Daí você dropa ele no chão. E aí você vai fazer o seguinte, jovem colega. Abre o menu de construção. Olha pro item. Segura o botão de desmanchar. Porque assim não vai acontecer nada. Solta o botão e ao mesmo tempo você segura o botão pra guardar ele na oficina. No caso do teclado, você segura R em cima do item. Solta o R e ao mesmo tempo segura a tab. Lembrando, é pra segurar o botão. Se você fizer certo, os menus vão se sobrepor de novo um ao outro. Porém, lembra que se você soltar o botão, ele fecha. Então, com o botão segurado, aperta Enter pra desmanchar. Ou A, né, se você estiver jogando controle. E logo em seguida, clica pra guardar ele na oficina também. E bum, você basicamente dobrou a quantidade de recurso. Dá pra fazer isso com qualquer recurso e ficar dobrando ele infinitamente. Então, alumínio, cobre, aço, madeira, enfim. Você pode usar isso até mesmo em itens desconstruíveis. E até construções que você mesmo faz. Pra ganhar o material dobrado. Por exemplo, caso tenha o perk Líder Local nível 2 da Árvore de Carisma. Você consegue fazer dinheiro infinito com isso. Porque você ganha a habilidade de construir lojas. E cada loja, digamos que, gasta dinheiro pra você construir. Normalmente, você gasta mil tampas. E ao usar esse método na loja, pra guardar ela, ao mesmo tempo que você destrói, ganhando, assim, 500 cap de volta, você pode simplesmente reconstruir aquela construção, sem gastar o recurso, porque você guardou ela na oficina, lembra? E aí você faz a mesma coisa pra ir conseguindo dinheiro infinito. A cada quebrada, você ganha 500 cap a mais. E você constrói sem gastar recurso, porque a loja vai estar guardada dentro da sua oficina. Você pode ficar fazendo isso infinitamente pra ir gerando dinheiro infinito. Caso você tenha, junto com a skill Líder Local, a skill Colecionador de Tampas nível 2, você pode construir as lojas de 3k. E aí você fica usando esse método pra farmar de 1.500 em 1.500, pra sempre. Precisa de perks? Sim. E justamente por isso eu ainda prefiro farm de água, que eu mostrei no resumão. Mas enfim, fica a gosto. Se você precisar de dinheiro rápido, já sabe. Coloca a loja, usa o bug pra construir e destruir ao mesmo tempo, e vai ganhando caps infinito. E pra ganhar XP infinito, Gabriel? Bem, aí você pode usar esse método de dobrar material pra dobrar aço ou madeira, e ficar spamando prateleira na parede pra farmar XP infinito. Mas, caso esteja um pouco mais pra frente no jogo, e não esteja com paciência pra ficar spamando o botão, vai pra esse ponto aqui do mapa, chamado de Siderúrgica Salgus, invade o lugar, e ao capotar os inimigos tudo, e chegar lá no final, dentro da sala do chefe, tem uma espécie de mini-boss lá dentro, você mata geral, e no chão, onde esse mini-boss ficava, tem uma revista, que te permite criar estátuas de cobre. Você pega ela, lembra de pegar o bonequinho explosivo que tem aqui, afinal de contas é bônus, né? E após isso, você volta pra base, multiplica o máximo de cobre que você puder, e fica spamando estátua de cobre pra ganhar XP infinito. As estátuas dão muito mais XP que as prateleiras, obviamente, e dependendo do quanto ser multiplicar, dá pra upar altos níveis, mesmo já estando num nível relativamente alto. E pra fechar com chave de ouro, manja aquele livrinho, Você é Especial? Que quando você lê, você pode colocar um ponto grátis em qualquer skill, você pega logo no começo do jogo, dentro da sua casa, embaixo do berço do teu filho? Pois é. Existe um bug que se baseia em, você chama o Dog Meat, vulgo carne de cachorro, fala pra ele pegar o item, e assim que ele abaixar pra pegar, você pegava o livrinho de volta, e aí você duplicava ele. Porém, eu não sei o porquê, eu não consegui fazer esse método, eu não sei se eu que sou um batata, ou se tomou pet, porém faz o seguinte, faz o seguinte, você tá tendo um problema que eu, não consegue pegar o livro e clonar ele no inventário do Dog Meat, você vai usar a DLC das máquinas, pra criar uma esteira, na sua aba de construção, na aba de miscelania do maquinário, uma unidade de estoque, mais simples possível, e liga tudo na energia. A ideia é, quando o item cai na esteira, ele é levado e colocado automaticamente dentro do estoque, daí, o que você faz? Chama o Dog Meat, coloca ele do lado da unidade de estoque, dropa o livro na esteira, fala com ele rapidão, e manda ele pegar. Se ele abaixar o pescoço, quando o item já tiver entrado no estoque, o bug funcionou. Basicamente, ao falar com ele, ele vai dropar o item pra você, porém o item tá dentro do estoque também, né? E o item clonado dentro do estoque, te permite colocar uma skill special a mais. De novo. Ou seja, você multiplica a livrinha a roda, e com isso aqui, você tem todas as skills special no máximo, facilmente. Roubado? Não, que isso, nem um pouco. GG, meu jovem, o que mais você quer? Level infinito, material infinito, dinheiro infinito, e skill special infinita. Você quer mais? A gente simplesmente quebrou o jogo de todas as maneiras possíveis. Qualquer coisa infinita, e é isso. Se gostou, lembra de deixar o like, compartilha e se inscreve no canal, de resto é isso. Valeu, falou e... Fui! Pois é, Starfield. Viu que você vai ter que encarar?